Não sei se me engana Helena, se Maria, se Joana, não sei qual delas me engana. Camões, o boémio, o namoradeiro. É esta uma das poucas facetas adquiridas como certas pela história em relação à personalidade do poeta. Os versos não deixam dúvidas. Luís Vaz de Camões padeceu de amor, mas quanto ao resto, são os próprios historiadores a dizer que na vida de Camões quase tudo é conjetura, suposição, hipótese, cálculo de probabilidade. A própria data de nascimento é incerta. As suposições dividem-se entre 1517 e 1524. Na calçada de Santana, em Lisboa, há uma casa com uma lápida a dizer, aqui morreu Camões. Mas apesar de ter águas furtadas, lugar típico para os poetas miseráveis escreverem os seus poemas, A verdade é que só com muito esforço se poderia acreditar ser esta uma casa do século XVI. Apesar de tudo, a placa lá está a tentar enganar a história. Não corresponde rigorosamente nada à verdade. O Camões não faleceu ali, nada se sabe acerca do local onde Camões faleceu. A lápida resulta de um equívoco do Viscão da Joramanha, que, por sua vez, foi buscar esses elementos a Frei Francisco de Santo Agostinho de Macedo. Outros dizem que Camões viveu realmente aqui, neste local, mas nesta casa destruída pelo terramoto. As paixões de Camões levaram-no frequentemente a envolver-se em rixas. E é assim que chegamos à Constância, à pequena vila do Ribatejo, outra incerteza cultivada pela tradição. Aqui, Camões terá passado um ano escondido da justiça por causa das brigas amorosas. Mas nem a própria associação, que promove o culto, tem grandes provas desta estadia. A associação fez uma investigação muito séria, através da investigadora doutora Maria Clara Pereira da Costa, que era documentalista e conservadora da Torre do Tombo. Fez uma leitura muito atenta de toda a documentação, tanto existente na Torre do Tombo, como aqui em Constância, e não encontrou, efetivamente, nenhum documento a dizer que Camões esteve aqui. A devoção popular é que, não tem dúvidas, Camões já faz parte da gente da terra. Ainda hoje, as noivas todas, é raro uma noiva não tirar uma fotografia ao pé do Camões e ao colo do Camões, se possível. De incerteza em incerteza, chegamos à morte de Camões e à sua sepultura nos Jerónimos. Os historiadores dividem-se. Uns afirmam que os ossos de Camões não estão aqui. Ficaram soterrados no chão da igreja do convento de Santana, onde foi sepultado. Outros afirmam que os ossos de Camões estão aqui, mas entre muitos outros. É que foi o próprio prior da igreja que, em 1880, depois de uma séria investigação, lançou dúvidas sobre o facto de a sepultura de Camões ser aquela que todos acreditavam como tal. Então, e para resolver o assunto, a comissão encarregada de fazer a trasladação, agarrou em todos os ossos encontrados em Santana e depositou-os na urna onde ainda hoje se encontram. Foi com grandes festejos que Lisboa deu esta própria homenagem ao seu poeta. Desde então, nada mais se fez. Pode fazer-se a autópsia desses ossos e verificar se há unidade nesses corpos, nesses ossos, e se correspondem a uma figura, ou se correspondem a várias. Atualmente, a química biológica pode perfeitamente esclarecer esse assunto. Mas pode fazer-se? O senhor professor não acha que se deve fazer? Bem, eu acharia que era uma extraordinária novidade e uma interessantíssima experiência histórica contemporânea, se se faz em França, se se faz nos grandes países de investigação, história biológica avançada, porque não se há de fazer aqui. Não acha que há uma certa leveza na maneira como se encara esta faceta da nossa história, esta personagem? Isso não deveria já ter sido feito? Eu penso que sim, que deveria ter sido feito, e que seria realmente muitíssimo bem recebido no meio científico contemporâneo, onde isso, na verdade, se manifesta, se existe. Ironicamente, sobre o chão onde há séculos chegueu a Capela de Santana, está agora o Instituto Câmara Pestana. A sua vocação é fazer análises, análises bacteriológicas, as mesmas que o rigor da história hoje exige, e permite que se façam, para averiguar a verdade sobre os restos mortais do poeta. No mesmo edifício, está uma placa onde se recorda. Daqui foram trasladados, sem segura identificação, os ossos de Luís Vaz de Camões.